Olá, essa é a nossa segunda parte da aula 2 da disciplina de Biblioteconomia e Interdisciplinaridade, do curso de Biblioteconomia na modalidade à distância da Universidade Federal de Goiás. Eu sou a professora Sueli Gomes e estamos trabalhando o conteúdo da unidade 2 da apostila da disciplina. E naquela unidade, como colocamos na primeira parte da aula, a questão que se coloca é a Biblioteconomia uma ciência com práticas e modelos interdisciplinares? Então, olha só, esse primeiro objetivo, abordar os fundamentos teóricos conceituais da Biblioteconomia, a gente já fez lá na primeira parte da aula 2. Agora, o que a gente vai fazer é discutir esse segundo objetivo, compreender quais as possíveis dimensões relacionais que a Biblioteconomia mantém com as ciências sociais aplicadas, as ciências humanas e outras ciências. Esse conteúdo está lá nas páginas 38 a 44 da nossa apostila. E, ao discutir essas dimensões relacionais, Silva ressalta que vai fazer isso a partir de três pontos. Primeiro, o que a Biblioteconomia se apropria de outras áreas? A segunda questão é como que a Biblioteconomia contribui com as outras áreas? Por fim, dizer quais os aspectos em comum entre a Biblioteconomia e essas outras áreas? A parte da minha, o primeiro aspecto que o Silva vai examinar é a classificação da Biblioteconomia como ciências sociais aplicadas. Aliás, ele já toca nesse assunto lá na primeira parte da unidade 2 da apostila da disciplina, quando ele vai responder se a Biblioteconomia é uma ciência. E aí ele vai afirmar que, sim, apesar das controvérsias sobre esse ponto, a Biblioteconomia é uma ciência classificada, juntamente com a administração, comunicação, economia, ciências contábeis, direito, dentre outros campos do conhecimento, como uma ciência social aplicada. Em instituições governamentais que tratam da ciência e da tecnologia, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior, a CAPES, A Biblioteconomia, juntamente com essas outras áreas que nós mencionamos, estão reunidas para formar as ciências sociais aplicadas. Em algumas universidades, o curso de Biblioteconomia, seja de graduação, seja de pós-graduação, está agregado a um instituto de ciências sociais aplicadas, como é o caso da UNB. Em outras, ela se junta à comunicação para formar uma faculdade ou unidade, como é o caso aqui da Universidade Federal de Goiás e da USP. Concluindo essa parte, então, podemos afirmar que, apesar do caráter fortemente prático, técnico e normativo, A biblioteconomia se estabelece como ciência por problematizar os desafios e as questões cotidianas oriundas da sua prática profissional, para, a partir daí, estruturar suas pesquisas que buscam soluções para melhorar os instrumentos teóricos e metodológicos da área, propiciando, assim, melhores práticas informacionais. Feita essa introdução, vamos examinar, então, o que a biblioteconomia tem em comum com a comunicação. Primeiro ponto que é aí ressaltado é que ambas têm a informação e a comunicação como objeto de pesquisa e de prática profissional. É, precisamente, esse elemento informação e esse elemento comunicação que aproximam esses dois campos para um conceito mais amplo das práticas desses dois campos. Conforme fala Silva, para se chegar a esse conceito moderno de biblioteconomia, é necessário que essa informação seja colocada em fluxo, ou seja, comunicá-la, levá-la até os usuários, democratizá-la, pôr em movimento, compartilhá-la. E para comunicar, deve-se ter algo para colocar em fluxo, e esse algo é a informação. No entanto, a biblioteconomia e a comunicação trabalham com a informação com alguns procedimentos e finalidades próprias, específicas de cada campo. Eu diria, até mesmo, que as duas áreas têm conceitos distintos do que é a informação. Se, para a biblioteconomia, informação é conhecimento registrado em algum suporte, para a comunicação, a mesma é entendida como fato, muitas vezes, fato jornalístico, ou narrativas sobre os fatos jornalísticos, e são essas narrativas que a comunicação coloca em movimento. Outros pontos de convergência entre essas duas áreas são as tecnologias de informação, as mediações e ações culturais e as mídias digitais. Eu acrescentaria aí o combate às fake news, um fenômeno relativamente atual, que diz respeito à circulação, à disseminação de informações falsas. De qualquer forma, mesmo adotando conceitos diferentes do que vem a ser informação, Silva vê que há fortes tendências de caráter multidisciplinar entre esses dois campos. Essas duas áreas apresentam grande potencial de contribuições mútuas no âmbito da informação, e aí, ressaltando, apesar delas manterem suas especificidades teóricas, instrumentais e práticas. Sobre as relações que a biblioteconomia mantém com a administração, a economia e as ciências contábeis, Silva vai nos dizer que, além dos assuntos que as aproximam, como campo de conhecimento de fundamentos em comum, tais como o uso de tecnologia da informação, planejamento, inteligência competitiva, economia e política da informação, o orçamento para ambientes de informação, esses são diversos tópicos que essas áreas trazem, contribuem para a formação do campo da biblioteconomia. Então, esse é o conjunto de tópicos e de conhecimentos que são comuns entre essas áreas das ciências sociais aplicadas e a biblioteconomia. Ok, a biblioteconomia, então, apresenta uma forte tendência de intermultidisciplinaridade com essas áreas que acabamos de mencionar. Mas, que tipo específico de relação ela estabelece com cada uma delas? Silva considera que a biblioteconomia mantém uma relação de interdisciplinaridade complementar com a comunicação. Esse tipo de relação ocorre quando os domínios de certas disciplinas se cobrem parcialmente, criando, assim, relações complementares entre os seus respectivos estudos. Vimos diversos temas em que isso acontece entre a biblioteconomia e a comunicação, a questão da informação, das tecnologias de informação, das mídias digitais, das mediações e ações culturais, e eu acrescentei a questão das fake news. Ambas, a partir de suas especificidades, seus instrumentos, métodos, teorias, complementam as perspectivas sobre essas questões e, certamente, esse olhar específico de cada uma delas se complementam e vão enriquecer os debates e os estudos dentro desses tópicos que estão ali postos. Já com a administração, economia e ciências contábeis, a biblioteconomia vai manter dois tipos de relações. Primeiro, uma relação de interdisciplinaridade auxiliar, quando as áreas do conhecimento se relacionam de uma forma direta, criando um enriquecimento mútuo, mas sem perder suas características essenciais de cada área. Como exemplo, nós temos a gestão da informação, em que a administração e a biblioteconomia oferecem, colocam à disposição, parte de seus conhecimentos produzidos para que esse campo se sustente. Outro exemplo é a questão da organização das informações contábeis. A biblioteconomia dá sinal para a organização dessas informações para a contabilidade e a contabilidade da instrumental para que o bibliotecário trabalhe com essas informações no seu ambiente profissional. Também aí se mantém uma interdisciplinaridade unificadora, que se dá quando uma área se aproxima e aperfeiçoa os conceitos, princípios e metodologias orientadas de outras, da outra área. Aqui nós damos, como exemplo, os métodos quantitativos para os estudos de usuários e para a avaliação dos serviços e produtos da informação, que a biblioteconomia vai buscar lá da administração. Ela busca esses instrumentais, esses métodos quantitativos, adequa-os para as suas necessidades, para os seus propósitos, melhorando assim esses instrumentos. Também a gente pode apontar isso na questão da transparência. Esse termo, transparência, esse conceito, se apoia no amplo acesso à informação. Mas essa informação deve ser apresentada e organizada de tal forma que poupe o tempo do usuário e leve em consideração as demandas e características desses usuários, desse tipo de informação. Geralmente, essas informações da qual trata a transparência é a informação pública, a informação governamental. Silvia concluiu, então, que, de um modo geral, as relações que se estabelecem entre a biblioteconomia e essas outras áreas das ciências sociais aplicadas têm um caráter mais pragmático, gerencial e tecnológico. Nesse sentido, basta a gente dar uma olhada, examinar esse conjunto de temas que aproxima essas áreas para chegar a essa conclusão. Agora, vamos passar para identificar as relações que se estabelecem entre a biblioteconomia e as ciências humanas. No âmbito das ciências humanas, a análise se volta mais para identificar as contribuições que as diversas áreas assim classificadas dão para a biblioteconomia. E, dentre essas áreas do conhecimento, nós destacamos, em primeiro lugar, a filosofia, a sociologia e a história. As relações que aí se estabelecem são de fundamentos, de formação de fundamentos teóricos, epistemológicos, éticos, históricos e sociais da área. Também a compreensão da história das bibliotecas e dos registros humanos, é essa evolução histórica e essas configurações dessas bibliotecas e a variação e evolução dos suportes nos registros humanos. Inclui também discussões sobre memória, informação, documentação, conservação do patrimônio cultural de uma determinada sociedade. e como os sistemas políticos influenciam diretamente a preservação, organização e a democratização da informação. Na história dos registros e do conhecimento, você vai notar que as mudanças para regimes totalitários culminaram na queima e destruição de valiosos acervos de bibliotecas, museus e arquivos. O domínio de um povo sobre o outro, as guerras, por exemplo, resultaram e ainda resultam em destruição de partes significativas da memória cultural e científica de uma sociedade. Voltando à questão ética, eu quero dizer que não se trata somente da ética profissional, mas também da ética da informação, lidar com a informação de forma ética. A disseminação de notícias falsas, a invasão de privacidade, com a propagação de fotos ou outro tipo de material, de informação pessoal, sem o devido consentimento ou autorização dessa pessoa, são exemplos de falta de ética na produção e no uso e na circulação da informação. E isso não é somente uma questão ética, isso é também uma questão legal. Esse tipo de ação pode ser criminalizada, ela é entendida como um crime. Enfim, a relação que aí se estabelece entre a biblioteconomia, a filosofia, a sociologia e a história se dá tanto para a formação de fundamentos teóricos da biblioteconomia como para a compreensão de que esses fundamentos são respostas a questões históricas e práticas da área, para a resolução de problemas próprios de cada configuração histórico social. Ou seja, esses fundamentos, eles vêm em função das respostas a determinadas urgências históricas colocadas na biblioteconomia em um contexto social em constante mudança. Por isso, são incluídos no currículo da biblioteconomia, disciplinas como introdução à filosofia, introdução à sociologia, introdução aos estudos históricos, cultura e memória cultural, dentre outras. Essas disciplinas vão formar o núcleo teórico da área e vão levar a gente a compreender a construção desse marco teórico conceitual que nos auxilia a pensar e interpretar o passado e pensar o futuro da nossa área. É importante também para que possamos contextualizar esses nossos instrumentais profissionais e científicos para, dessa forma, superar o tecnicismo, conforme a gente já apontou anteriormente. E aqui, com as mesmas ressalvas que já foram feitas lá na primeira parte da nossa aula 2. Outra área das humanas que tem dado contribuições significativas à biblioteconomia é a linguística. Ela nos dá fundamentos teóricos e metodológicos para pensar as linguagens documentárias, os sistemas de indexação e recuperação da informação, a construção de tesalos, dicionários e a análise documentária. E também desenvolver toda uma linguagem documentária, como falamos, construção de tesalos. Da psicologia, nós buscamos embasamentos para a condução dos estudos voltados para comportamentos informacionais do usuário, seus aspectos cognitivos e suas formas peculiares próprias para buscar, selecionar e usar a informação, ou seja, suas subjetividades. Isso nos dá subsídios para pensar melhores formas, melhores serviços, melhores produtos, melhores estratégias para levar a informação a cada um dos nossos usuários. E se for o caso, promover ações educativas que permitam melhores práticas informacionais. Aí vem a educação, que nos fornece todo o arsenal para o desenvolvimento e cumprimento da nossa função educativa, tais como a formação do leitor, a promoção de práticas de leitura, a mediação da informação e da leitura, a educação do usuário, que aí inclui a promoção do letramento informacional. E letramento informacional pode ser entendido como uma educação voltada para as boas práticas da informação. E aí vem a questão, como tipificar essas relações entre a biblioteconomia e essas áreas das ciências humanas? Entre a biblioteconomia, filosofia, história e sociologia, Silvio considera que se estabelecem dois tipos de relações. A interdisciplinaridade compósita, que diz respeito à relação que se dá na pretensão de compreender e resolver problemas de informação em um contexto de intensas mudanças, de constantes mudanças. E uma outra relação denominada interdisciplinaridade auxiliar, quando as áreas do conhecimento se relacionam e de forma direta, criando um enriquecimento muito mais sem perder suas características. A gente já viu esse tipo de relação lá nas ciências sociais aplicadas, quando a gente se volta a entender as contribuições que se dão entre a biblioteconomia, a administração, a economia e as ciências contábeis, que é uma interdisciplinaridade auxiliar. Essa relação de interdisciplinaridade linear também se repete aqui quando a gente se volta para a parceria biblioteconomia e psicologia. Já com a educação, a biblioteconomia vai manter uma relação denominada de interdisciplinaridade de engrenagem, que de acordo com o lado do Palmade, se dá quando os objetos de uma disciplina são constituídos pela estrutura global das relações entre os objetos de outra disciplina. Vamos explicar. A biblioteconomia só desenvolve trabalhos com a informação ligada à educação, como no habitual da formação de leitores, da mediação de leitura, de formação de competências, e na mediação da leitura em bibliotecas escolares, entre outras questões, como o letramento informacional, ela só dá conta disso por conta da existência dos pressupostos da educação como campo de conhecimento científico. ou seja, nós nos apropriamos desse conjunto de conhecimento próprio da educação para embasar e ajudar a engrenar a nossa função educativa, quando o Silva se volta para olhar de um modo mais geral a relação que se estabelece entre biblioteconomia e as ciências humanas, ele nos diz que essa relação é uma relação unilateral e isso representa um fator preocupante, porque a biblioteconomia importa substancialmente os conceitos e conhecimentos dessas áreas das ciências humanas, mas pouco lhes dá de retorno, não efetivando assim uma prática interdisciplinar propriamente dita. Finalmente, vamos analisar as relações da biblioteconomia com outras áreas do conhecimento. Primeiro, nós temos a computação. É inegável as contribuições que a computação tem dado à biblioteconomia, no que se refere aos sistemas de recuperação da informação, desenvolvimento de softwares para bibliotecas, todo o processo de automação que ocorreu nas bibliotecas, a oferta de ferramentas para a estruturação de bases de dados e de repositórios institucionais e também oferecendo fundamentos para a organização e representação da informação com a construção, inclusive, de ontologias. A ontologia é só um parênteses. A ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio e as relações que se estabelecem entre esses conceitos. Isso é muito importante para a questão da recuperação e da representação do conhecimento. Elas são utilizadas, essas ontologias, na inteligência artificial, nas webs semânticas, engenharia de software e arquitetura da informação, como uma forma, como eu já disse, de representar o conhecimento sobre o mundo, ou pelo menos parte desse mundo. Também temos uma relação com a área de saúde, no que se refere à informação para a saúde, prontuários eletrônicos, estruturação de bibliotecas e bases de dados de referências bibliográficas no campo da saúde. Aqui também, o Silva inclui o direito, mas nós esclarecemos que o direito está classificado tanto na CAPES quanto no CNPq como uma ciência social aplicada. Sobre o direito, então, nós temos a questão do direito à informação, como já mencionamos anteriormente. A informação é um direito de todos. E a biblioteca tem que estar atenta, o profissional de biblioteconomia tem que estar atento para levar essa informação aos mais variantes públicos. Também aqui temos a questão das bibliotecas jurídicas e profissional que se especializa nessa área do direito sendo bibliotecário de bibliotecas jurídicas, porque tem toda uma especificidade aí para se estruturar esse tipo de bibliotecas. Então, agora, cabe a gente qualificar essas relações que estão aí presentes da biblioteconomia com essas outras áreas que nós apresentamos. Primeiro, a biblioteconomia mantém com a computação dois tipos de relações. Uma relação interdisciplinar de engrenagem, que ocorre quando os objetos de uma disciplina são constituídas pela estrutura global das relações entre os objetos dessa outra disciplina. Por exemplo, na computação, a biblioteconomia estrutura seus sistemas de recuperação com base nas tecnologias da informação. Nosso campo, ao se apropriar desses elementos da computação, como sistemas de recuperação da informação, softwares, cria práticas para a organização da informação e consolida o setor das tecnologias da informação em suas práticas curriculares de ensino. Como também possibilita a associação com pesquisa e extensão, a partir do uso dessas tecnologias e desses ferramentais colocados à nossa disposição pela computação. Nesse caso específico da computação, também há a possibilidade de uma prática interdisciplinar linear, que ocorre quando todo o arsenal, as leis, os métodos ou um conjunto de explicação produzido em uma disciplina transfere-se para a outra num processo de extensão. Quando a biblioteconomia estrutura suas práticas por meio de tecnologias da informação, utiliza com frequência os fundamentos da computação para justificar e sustentar as ações tecnológicas da área. Agora, entre a biblioteconomia e as ciências da saúde e o direito, há a possibilidade da chamada codisciplinaridade, que significam um conjunto de concepções que permitem unificar o conhecimento das diferenças disciplinas, mantendo a originalidade de cada uma delas. Com a saúde, as ciências da saúde, quando se estuda ou pratica a relação entre informação e saúde para a organização de prontuários, eletrônicos ou físicos, os conhecimentos das áreas se unificam, mas cada uma permanece inalterada. A biblioteconomia como campo de organização da informação e as ciências da saúde utilizando os prontuários para a orientação dos profissionais da saúde no atendimento ao seu público. Com o direito, a ideia de direito à informação e informação jurídica unificam o desconhecimento dessas duas áreas, preservando a autonomia da biblioteconomia para a diminuição das práticas de organização, mediação e acesso e uso da informação jurídica e o direito em seus fundamentos jurídicos. Elas se mantêm inalteradas. Pelo que foi falado até aqui, já é possível responder a questão colocada pela unidade 2 da nossa pochila, que é, é a biblioteconomia uma ciência com modelos e práticas interdisciplinares? Eu acredito que você já está apto a responder a essa questão. E para finalizar, eu quero reforçar algumas recomendações ou apresentar umas orientações finais sobre esse módulo. Primeiro, não deixe de ler a unidade 2 da pochila de apoio. Lá você tem muito mais detalhes do que na nossa aula. Por mais que nós tentamos, nós sempre fazemos uma escolha e sempre fazemos uma síntese daquele conteúdo que está lá contemplado nessa unidade. Em caso de dúvida, entre em contato com o tutor, nossa doutora Gabriela, postando sua mensagem no fórum de dúvidas. Eu e o professor Maicon estaremos de plantão todas as quartas-feiras. Se você quiser falar conosco, agende seu horário usando aquele link que está lá, que está aqui no mudo, plantão de dúvidas, marque seu horário. Não deixe de fazer a atividade proposta para a unidade e observe o prazo. Eu agradeço a paciência de vocês com essa aula, em acompanhar essa aula. Desejo boa semana para todos e para todas e até a próxima videoaula.